Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu, Jonathan Silva, venho apresentar a vocês essa chácara maravilhosa aqui na cidade de Tatuí. Condomínio fechado, condomínio Eco Park, contendo um terreno aí de 920 metros quadrados, uma casa novinha em folha, esperando seu novo morador. Vamos lá conhecer? E olha só pessoal, que casa incrível, uma casa nova, localizada aqui na cidade de Tatuí. Condomínio Eco Park, você está às margens da rodovia Castelo Branco, acesso muito facilitado, tanto para quem vem da Grande São Paulo, como também do nosso interior aqui, tem acesso tanto pela Raposo Tavares, SP 127, Então você está dentro de um condomínio que te oferece uma infraestrutura completa, tanto parte de segurança, lazer, onde você pode estar aproveitando, trazer sua família, tanto uma propriedade para moradia, aquela casa de campo que você busca para descanso, passar seus finais de semana. Essa é a sua nova casa, pode adaptar, de repente fazer um pomar na parte dos fundos, você tem um terreno contendo aí 920 metros quadrados, é um terreno bem amplo, com essa arquitetura maravilhosa. Acesse o lado direito, pessoal, você pode ir direto à área de lazer, também a parte dos fundos, você também pode estar acessando pelo lado esquerdo, lá do lado da garagem, onde você fica privado, né, a parte da sua casa, então seus convidados, seus amigos podem ir à área gourmet, à piscina, sem precisar passar por dentro de sua casa. Aqui o nosso acesso principal, você vê que tem muito paisagismo no início, tudo muito lindo, tudo novo, e olha só que belíssimo esse paisagismo. Acesso social, e se você ficar com alguma dúvida, pessoal, vou deixar mais informações aqui na nossa descrição do vídeo, e também os nossos contatos. Fale conosco, será um prazer enorme falar com vocês. E olha só os detalhes desses acabamentos. Cores em tom escuro, está muito moderno esse tom em cimento, e aqui, né, você pode estar vindo direto da sua garagem, a garagem é coberta, cabem dois carros grandes ali tranquilamente, você vem direto à sua sala. E olha só essa sala. É uma casa para quem tem muito bom gosto em relação a acabamentos. Esse pé direito alto, iluminação toda em LED, e já nos fundos aqui, de repente, para você colocar o painel de TV com porcelanato. Aqui ao canto ainda você conta com um lavabo aí de suporte. Belíssimo, olha os detalhes desses acabamentos. Em tons claros, você tem um lavabo de início. Corredor de acesso aos dormitórios, e a nossa sala, integrada à cozinha, aos fundos. Uma casa compacta, porém, foi pensada na funcionalidade do seu dia a dia, para te trazer não só conforto, mas que você possa aproveitar tudo que ela te oferece. Aqui você tem a opção de cozinha interna. Olha só que lindíssimos detalhes desses acabamentos. Muito bem projetada, estruturada, e está novinho. Estou esperando aí o seu primeiro morador fazer a estreia. Já conta com um cooktop, com uma coifa integrada aí para você, armários embutidos, já sua pia toda trabalhada, porcelanato em toda a casa. Uma casa belíssima, muito vidro, o que dá essas luzes naturais, então fica muito claro que durante o dia as luzes estão todas apagadas, e vocês podem estar observando que está muito bem iluminado aqui a parte interna, com essa luz natural que vem através dos vidros. Olha só, iluminação toda em LED, tudo novinho, e olha os detalhes desses revestimentos, tudo em porcelanato, o que dá ainda mais charme à sua sala. com esse pé direito um pouco mais alto. E agora a gente vai seguir aos nossos dormitórios. Vamos conhecer essas duas suítes amplas, ótimas aí para receber você, receber seus convidados, seus amigos, e também a parte dos fundos, você pode adaptar, de repente aí acrescentar dormitórios, chalés, e vamos lá conhecer as suítes, muito amplas, com uma porta de acesso à área de lazer, e também a sua área gourmet. Você acorda de manhãzinha com uma vista maravilhosa ali, a sua piscina, o condomínio na parte de baixo, logo vamos conhecer cada detalhinho dessa belíssima casa, disponível para venda. Vou deixar o valor na descrição do vídeo, e também mais informações. Aqui a nossa suíte de número 1, então uma suíte bem ampla, aqui o nosso banheiro, você vai ver muita riqueza nos acabamentos que você encontra, são cômodos grandes, que te dá ainda mais conforto no seu dia a dia, você que está buscando de repente passar os finais de semana, moradia, que é um excelente condomínio, você está no quilômetro 132 da rodovia Castelo Branco, você inclusive tem um retorno bem próximo, você que vem da Grande São Paulo, você tem um acesso muito facilitado, documentação do imóvel, está tudo em ordem, só esperando aí você fazer a transferência, vir aproveitar tudo isso que ela te oferece, além de muita tranquilidade e paz. Aqui o nosso dormitório de número 2, é uma suíte também, uma suíte muito ampla, olha só que delícia essa suíte, ela tem uma vista ali já também, a piscina, que a gente vai conhecer logo mais, então você acorda com um barulhinho de água, logo na sua porta, olha só, o banheiro da suíte, corredor lado esquerdo, e olha só que banheiro maravilhoso, maravilhoso, olá pessoal, amplo, segue o mesmo padrão de acabamento, da suíte de número 1, e não perde o charme, olha só que lindíssimo que está tudo isso, uma casa que vale muito a pena você estar conhecendo, e até mesmo comprando, vamos seguir agora, e vamos conhecer um pouquinho da parte externa da nossa casa, nós temos a piscina, também conhecemos a amplitude do nosso terreno, você vai observar que tem muita área que pode aproveitar, aqui você tem na casa principal, duas suítes masters, então você pode de repente fazer uma adaptação lá aos fundos, colocar quiosques, aumentar aí as acomodações da sua casa, e transformar de repente até mesmo em uma chácara, é uma opção muito interessante, já que você conta com um terreno aí de 920 metros quadrados, e pessoal, sejam muito bem-vindos, olha só que paraíso, lado esquerdo, a nossa área gourmet, já conta também com uma pia aqui prontinha, você fazendo seu churrasquinho, reunido com a família, na parte lá dos fundos, a limitação é lá naquele, na mureta verde aqui, olha só, e aqui também atrás dessa mureta, lá na parte dos fundos, ainda uns 500 metros, você tem a rodovia Castelo Branco, e aqui a área gourmet, olha só o charme dessa churrasqueira pessoal, pensou fazendo aquela picainha aqui, eita que maravilha, já conta com um jardim suspenso, uma pia aí de suporte também, você acaba nem utilizando a parte interna da sua casa, você consegue fazer tudo aqui, e olha que lindíssima, aqui é o cantinho do guerreiro, está aproveitando, a criançada brincando na piscina, piscina que conta com uma hidro, uma hidro logo ao lado dela, e olha lá os fundos, você consegue ver onde passa Castelo Branco, aqui ó, bem nesse trechinho, você observar, passa alguns carros, olha só, e ali a rodovia, e também a limitação do condomínio, aqui a nossa parte dos fundos também, olha, dá para aproveitar muito, fazer um campo de futebol, de repente aumentar a sua construção, tudo que você agregar, aí vai servir de muitos benefícios, e além de agregar valores no seu imóvel, uma casa compacta, você que está buscando aí uma casa de campo, essa é uma opção muito interessante, corredor de acesso lateral, você vem da garagem, então, você não tem nem dor de cabeça, de receber seus convidados, e eles passarem por dentro da sua casa, você tem essa privacidade, inclusive, tá bom? Você tem essa parte de privacidade, aqui, você tem paisagismo espalhado, em todo o imóvel, isso foi colocado recentemente, porque ficou pronta recentemente, essa casa, então, a hora que crescer tudo isso aqui, pessoal, vai ficar ainda mais lindo, aqui a nossa piscina, olha só que lindíssima também, tudo novinho, parte de hidromassagem, né, a criançada pode aproveitar, a parte mais rasa também, piscina muito bonita, rampa de acesso, e, pessoal, você que gostar desse vídeo, deixa aquele joinha, se inscreve em nosso canal, vamos vir aí com mais propriedade, durante nossos dias, com certeza, vamos ter uma que se encaixe no seu rosto, e também, no seu bolso, fale conosco, será um prazer enorme, vou deixar os números abaixo, ainda, aqui no acesso lateral, você tem esse paisagismo, aqui, você conta ainda, pessoal, com a parte da lavanderia, lavanderia fica na parte dos fundos, então, você tem uma certa privacidade também, e olha só, como eu disse, você pode acessar o imóvel, também, pelo lado da garagem, e é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui, espero que tenham gostado, se inscreve, nos sigam, vai vir muitas outras novidades, aí, durante nossos dias, então, um forte abraço, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí,